Fala aí rapaziada, aqui é o Faldo e estamos aqui com mais um vídeo E galera, finalmente estamos no mês de junho, aquele mês querido por todos nós que somos gamers É mês de novos anúncios, de novos lançamentos para o nosso universo gamer E por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque tem algumas coisas que eu quero dizer Em relação a como a Nintendo irá se sair dentro desse evento Então nesse vídeo aqui eu vou falar algumas coisas que eu espero Então eu preparei alguns tópicos aqui para a gente ver o que a gente pode esperar da Nintendo na E3 A gente sabe que está bem próximo, o evento irá ocorrer entre os dias 12 e 15 de junho E essas datas já estão confirmadas, existem algumas desenvolvedoras 3rd e 1st que irão participar No caso as principais colaboradoras são a Nintendo e o Xbox Essas duas empresas são as principais patrocinadoras, então elas estão lá em cima Representando toda a E3 durante esse ano Aí a gente vai ver grandes empresas como a Ubisoft, Square Enix, Verizon Teremos a Team 2, teremos a Razer, teremos a Mythical, teremos a Capcom, Freedom Games Bandai Namco, Warner Bros Games, teremos a Sega, Gearbox, Eureka, Bing, 24 Entertainment e Television Amico Então todas essas desenvolvedoras estarão comparecendo ao evento Mas como o foco hoje será na Nintendo, eu vou falar algumas coisas aqui que eu espero que ocorra Beleza? Então vamos lá E hoje, dia 2 de junho, a Nintendo já postou nas suas páginas oficiais no Twitter, no Facebook Confirmando a data e o horário que ocorrerá a Nintendo Direct A Nintendo Direct ocorrerá no dia 15 de junho, às 13 horas, no horário de Brasília Ou seja, às 1 hora da tarde, no nosso horário aqui Então no texto está escrito Confira o Nintendo Direct com aproximadamente 40 minutos O que é de costume em todas as outras Nintendo Directs De informação com foco exclusivo em software para o console Nintendo Switch A maioria sendo lançada em 2021 Seguindo de aproximadamente 3 horas de gameplay no Nintendo Treehouse Live Então é o seguinte, o que eles quiseram dizer é que serão 40 minutos de informações Com foco exclusivo em software para o console Nintendo Switch A maioria sendo lançada em 2021 E isso abre muitas portas aí para a gente conversar a respeito disso O primeiro é que não está dizendo que o foco será em jogos exclusivos para o console O foco exclusivo será em software para o Nintendo Switch Ou seja, será focado em software, em jogos que serão lançados para o Nintendo Switch Esse será o foco dessa Direct Então não significa que todos os jogos que serão anunciados serão exclusivos São jogos exclusivos do Nintendo Switch Então aí a gente já tem anúncios de desenvolvedoras third parties Que seria um jogo que será lançado para todas as plataformas, por exemplo Mas será anunciado nessa Direct Ok? Beleza Serão 40 minutos A gente tem em mente que ainda existem jogos que já foram anunciados para sair esse ano Porém ainda não saíram Como é o caso do Mario Golf Super Rush Que estará lançando no dia 25 de junho E The Legend of Zelda Skyward Sword Que será lançado em 16 de julho Então com certeza Esses dois jogos aparecerão ali Tomando um tempinho desses 40 minutos Para serem mostrados dentro dessa Direct Ok? Beleza Depois teremos 3 horas de gameplay na Treehouse Como sempre eles fazem A Cabana Direct eles vão para a Treehouse E lá eles mostram como que será a gameplay As pessoas podem testar o jogo Eles vão explicar melhor como o jogo vai funcionar As mecânicas E vão ficar ali jogando durante 3 horas Eu acredito que os jogos que aparecerão na Treehouse Serão Mario Golf Super Rush E The Legend of Zelda Skyward Sword Então esses jogos eu acredito que serão apresentados na Treehouse Tendo isso em mente Tem alguns jogos que eu desejo que apareçam por ali É claro que infelizmente não tem como não hypar Eu sempre digo assim Eu não irei hypar Porém isso sempre dá errado Eu sempre hypo de alguma forma Não que eu hype Eu sempre espero alguma coisa da Nintendo Mesmo que né Ultimamente a política dela tenha sido muito babaca É, tenho que dizer isso Eu sei que é doído para vocês fãs Assim como eu da Nintendo escutar Mas a política da Nintendo tem sido muito babaca Durante esses tempos Principalmente com a volta da Nintendo no Brasil Precisamos manter uma pressão maior em cima da empresa Para a gente exigir o que todo consumidor precisa Ainda mais nessa situação atual Que são no mínimo uma legenda em português Na nossa linguagem Já que o console agora está em solo brasileiro Em terras brasileiras Então ele necessita Pelo menos que alguns jogos sejam legendados É uma coisa que não custa muito Tendo em vista a quantidade de pessoas Que já fazem esse trabalho de forma gratuita E não cobram nada por isso E nem recebem também por isso Então é uma coisa aí Algumas políticas que a Nintendo precisa melhorar Fora a questão dos preços dos jogos Porque Convenhamos É complicado pagar por 60 dólares Até mesmo os gringos não estão aceitando esse valor Então está bem alto para um remaster Que não altera muita coisa Então essa política está meio zoada Mas enfim Vamos continuar E agora eu vou falar os jogos que eu espero Que sejam anunciados durante a E3 Beleza? Começando com Bayonetta 3 pessoal Bayonetta 3 foi anunciado na The Game Awards de 2017 Ou seja, já faz 4 anos Que Hideki Kamiya Lançou ali um teaserzinho Sobre Bayonetta 3 E ficou aquilo no ar E todo mundo pergunta por ele no Twitter Como vai o desenvolvimento de Bayonetta 3 E ele sempre responde a mesma coisa O desenvolvimento de Bayonetta 3 Corre bem Ou seja, ok Eles estão desenvolvendo o jogo Porém Sem nenhuma data fixa Não mostraram nada Nem um trailer Nem outro teaser Então a gente não sabe por onde A nossa queridíssima bruxa de umbra Bayonetta anda Então acho que seria um bom momento Para eles mostrarem Pelo menos um trailer Ou um teaser Para anunciar Bayonetta 3 Novamente Beleza? Então tá aí um jogo Que eu aguardo há muito tempo E em todo evento Eu sempre espero Que Bayonetta 3 surja aí Apesar de que o desenvolvedor Hideki Kamiya Pelo visto não tá muito preocupado Já que anda postando E jogando muitas coisas No seu Twitter Donkey Kong Pessoal E pra quem já me conhece Nas redes sociais Sabe a minha paixão Que eu tenho pela franquia Donkey Kong E infelizmente pessoal O último jogo Que foi lançado Foi o lindíssimo Tropical Freeze Que foi lançado Em 14 de fevereiro De 2014 Cara é muito tempo 7 anos É tempo demais Sem nada novo Da franquia E eu acho que Esse é o momento exato Já que a franquia Donkey Kong Completa 30 anos Esse ano Tá? Vai fazer aniversário A franquia Então acho que é o momento Exato Para eles anunciarem Já rolou rumores De que o novo Donkey Kong Pode estar sendo desenvolvido Pela mesma equipe Que desenvolveu Super Mario Odyssey O que eu acho incrível Mesmo eu preferindo O estilo 2D 3D De Donkey Kong Eu ainda acho que seria interessante Eles apostarem em algo 3D Pensando fora da caixa ali Tá? Seria muito interessante Eu quero muito ver um Donkey Kong novo E as características Que eu quero Para esse jogo São A volta dos Kremlis Como os vilões principais O King Kroo E Não pode faltar Trilha sonora De David Wise São as As coisas principais Que eu espero Para esse anúncio De Donkey Kong Tá? Vamos lá Para o próximo anúncio The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 É É claro que Nós tivemos o teaser Aí De Breath of the Wild 2 Sabemos que ele está sendo desenvolvido E até hoje Ele não deu as caras Aí Em nada Nem um trailer Aliás A gente viu um teaserzinho De como pode ser Já vimos ali a Zeldinha Com o cabelo curto Né? E Ainda não temos Muitas informações Sobre esse jogo Tá? Então acho que seria Um momento muito bom Para eles apresentarem Aí O The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 A continuação Pessoal E Lembrando que Esse ano A franquia Zelda Também faz aniversário Tá? Então Eu acho que vai ter Muito anúncio novo Aí da franquia E é o que eu espero Também Tá? Pessoal É Outra coisa É que eu não Eu não espero somente Um anúncio de Breath of the Wild 2 Como um Zelda novo Pessoal Um novo jogo Da franquia Sem ser remake Sem ser Continuação Breath of the Wild Nem spin-off Eu gostaria que houvesse Um jogo novo Da franquia Sabe? Com É Com uma nova inovação Sabe? Assim como eles fizeram com Nintendo simplesmente matou Seria a franquia F-Zero Que eu tenho muita paixão E faz muito tempo Que não temos nem notícia De F-Zero Dá pra se considerar Uma franquia morta Atualmente Tá? Apesar de que o desenvolvedor Os antigos desenvolvedores Já disseram Que querem trabalhar Em um novo jogo F-Zero Mas nada foi anunciado Então Seria um momento Legal pra ter um anúncio De F-Zero Tá? E Só um bônus Aí Talvez Poderemos colocar aí Também Um Super Mario Kart 9 Tá? Já que faz muito tempo Que o Super Mario Kart 8 Lançou Apesar das vendas Terem disparado Com o Nintendo Switch Eu ainda acho que tá na hora Já de inovar Super Mario Kart Tá? Adicionando ali Novas roupas Novos Skins Né? Para os personagens Assim como ocorre No Super Mario Kart De Mobile Tá? E pessoal Pra finalizar aí O nosso vídeo Pra não ficar muito longo Tá? Como eu disse Temos os anúncios De Smash Tá? Os personagens Que eu gostaria De ver Né? São Dante De Devil May Cry Sora De Kingdom Hearts Crash Do Crash Bandkut E Dionese Pessoal Do Fortnite Exatamente Apesar de saber Que só faltam Dois espaços Ali de personagens Ou seja Apenas mais dois personagens Irão entrar E eu ainda desejo Que pelo menos Um desses Quatro personagens Entrem Dentro desses Dois espaços Tá? É claro Que se não Entrarem Eu vou ficar satisfeito Com o que vier Dependendo Né? Mas esses São as minhas Predições Principais Tá? Se qualquer um Desses quatro Entrasse Eu ficaria Muito feliz Tá? O Dionese Eu coloquei Ali Sei que é Meio ousado Colocar um Personagem De Fortnite Porém Tendo em vista As vendas Que o Fortnite Tem tido Ultimamente Com a Epic Games A gente pode Ter um crossover Muito interessante Tá? E principalmente Falando em Crossover Rolaram rumores De que a Samus A Samus De Metroid Super Metroid Pode estar vindo Para o Fortnite Como skin Então cara Faria muito sentido Imagina um trailer De apresentação De Super Smash E aí cara Fizesse um crossover Entre os dois jogos Tá? Lembrando que o passo De batalha Do Fortnite Já está se encerrando Encerra na semana Que vem E cara Seria fantástico Tipo a Samus Indo para o universo De Fortnite E o Dionese Indo para o universo De Smash Cara Seria sensacional E é isso pessoal Eu espero que tenham gostado E aí O que vocês acham Quais são as suas apostas Para a E3 Aí 2021 Tá? Diga aí nos comentários Não deixe de deixar Seu like aí no vídeo Isso é muito importante E compartilhe com seus amigos Também se você curtiu Tá? Não deixe de seguir Nossa página do Facebook E é isso pessoal Tamo junto E nos vemos Após E3 Tá? Lembrando que eu Irei fazer a cobertura De todos os eventos Tá? Então fiquem ligados aí Que em breve Eu trarei mais notícias Sobre a E3 Beleza? Um grande abraço do faldo Até o próximo vídeo E fui!